Fala, João! Há bastante, gente. Galera, é o seguinte, aqui, ó, tá vendo aí? Essa é a sede do Flamengo, o clube Flamengo, que fica na Gávea, ali no Rio de Janeiro, as margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, e esse lugar aí está fervendo, e na próxima segunda-feira, dia 9 de dezembro, nós teremos uma eleição no Flamengo, que vai acontecer aí, e exatamente essa área que você está vendo, a área social do clube, é que vai decidir a eleição. É isso aí. O Flamengo tem uma torcida aproximadamente de 45 milhões de pessoas, mas quem decide a eleição do clube mais popular do Brasil é essa galera aqui. São os sócios, são os conselheiros. Aproximadamente 3 mil, 3 mil e 500 pessoas que terão o direito de ir à sede na próxima segunda-feira e votar para escolher o novo presidente do Flamengo para o próximo triênio 2025, 26 e 27. São três candidatos. Rodrigo Dunchi de Abranches, que é apoiado pelo atual presidente Rodolfo Landim, que caso o Rodrigo seja eleito, ele irá continuar no clube como CEO. o BAP que fazia parte dessa gestão do Rodolfo Landim até pouco tempo, mas acabou se afastando por desavenças, desentendimentos, discordâncias de opinião e formou um grupo muito forte de apoio, uma equipe realmente muito grande, muita gente boa, e o Maurício Gomes de Matos, que tem o apoio de personagens importantes da história do Flamengo, como o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, o presidente campeoníssimo Márcio Braga e tantas outras figuras. É uma eleição que promete ser das mais disputadas da história do clube e eu chego a dizer que é uma eleição fundamental para a história do clube de regatas Flamengo. E por que isso? Minha gente, em 2013, quando o grupo da Chapa Azul, que estava unido naquela oportunidade, e agora se dividiu em várias partes e eles vão se enfrentar nessa eleição da próxima segunda-feira, quando este grupo assumiu o Flamengo, pegou um clube praticamente falido, com uma dívida de mais de 750 milhões de reais e um faturamento de 180 milhões de reais, inexpressivo para a grandeza do clube. O Flamengo estava numa situação pavorosa. Anos se passaram, dois mandatos de Eduardo Bandeira de Mello, depois assumiu Rodolfo Landim em janeiro de 2019 e está no poder até agora, são seis anos como presidente. E o Flamengo hoje se encontra na situação de ser uma equipe bilionária. Há quatro anos, o Flamengo atinge um faturamento superior a um bilhão de reais. O maior faturamento de uma equipe de futebol em todo o continente americano. esse passo de 2013 até 2024 foi dado. Mudou a história do clube. Agora vem outro que é fundamental. Em cima desta base que foi construída nesses 11 anos, o Flamengo se prepara para dar um salto na sua história. Adquiriu o terreno do gasômetro e ali, num compromisso já firmado com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, irá construir o seu estádio, que pretende inaugurar no dia 15 de novembro de 2029, o aniversário do clube. E aí é que entra o ponto da importância dessa eleição. O próximo presidente do Flamengo, seja ele quem for, terá nas suas mãos a responsabilidade de conduzir o clube a se tornar uma potência ainda maior. Porque o Flamengo consolidado como já está, com uma estrutura de primeiro mundo, sempre disputando títulos, com um grande elenco, tendo agora a possibilidade de aumentar o seu patrimônio com um estádio para 80 mil pessoas e gerando uma arrecadação incrível, o que vai aumentar ainda mais o faturamento do clube, o Flamengo realmente se tornará muito maior de tão gigante que ele já é. Mas aí é que está. Este processo precisa ser conduzido com muita habilidade, com muito conhecimento, o Flamengo tem que tomar cuidado para não comprometer tudo aquilo que foi construído nesse período de uma década e que deixou a equipe em outro patamar. Seja Rodrigo Dunge, BAP ou Maurício Gomes de Matos, o novo presidente do Flamengo irá dirigir o clube num triênio que será tão importante quanto o período que o Flamengo pagou as suas dívidas, ficou com uma condição financeira invejável e pôde dar um grande salto a partir de 2019. Então, de 13 a 19, arrumando a casa, o presidente era Eduardo Bandeira de Mello. De 19 a 24, um salto enorme conquistando vários títulos, se estruturando ainda mais, presidente Rodolfo Landim. E agora, de 25 a 27, o período da construção do estádio e o desafio de manter o Flamengo em ótimas condições financeiras, sem prejudicar o clube e ter a sua arena que promete ser um colosso. Por isso, essa eleição é fundamental para a história do clube. Esse próximo triênio irá mudar o rumo do clube de regatas Flamengo. E é por isso que nós vamos nesta quarta-feira, 18 horas, aqui no canal Fala João Guilherme, receber o Mauro César Pereira. comentarista, todo mundo conhece o Mauro César, ele acompanha muito de perto o Flamengo, e nós vamos fazer uma análise desse momento e de todo esse processo eleitoral e as suas consequências. Nós já ouvimos aqui no canal Fala João Guilherme todos os candidatos à presidência. E agora, vamos fazer uma análise jornalística, trazer uma visão de quem está de fora, mas que acompanha todo o processo para entender melhor o que pode acontecer e o caminho que as urnas vão apontar, o que pode significar para o Flamengo daqui em diante. Então, fica o convite para todos vocês acompanharem nesta quarta, 18 horas, uma live com o Mauro César. Aqui será épica, memorável, não será pífia, nem patética, essa live com o Mauro César para a gente falar da eleição do clube mais popular do Brasil. Volto com a audiência de todos vocês, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, notificação ativada e participe à vontade. Beleza? Muito obrigado, quem vai ser o novo presidente do Flamengo? Saberemos segunda-feira, dia 9, que responsabilidade. Vai construir o estádio e tem que manter o Flamengo como ele está e ainda maior, competindo, rico, mas vai precisar construir o estádio. É uma missão importante. A gente vai falar sobre isso na live de amanhã. Valeu, galera!